De olho no jogo no ar, mais uma vez, conteúdo novo aqui no canal para falar sobre Silvio Criciúma, novo técnico do Paraná Clube, tricolor não vem bem na Série C do Campeonato Brasileiro, Maurílio foi despedido e Silvio Criciúma contratado. Em um primeiro momento foi praticamente unânime entre a torcida paranista, a rejeição ao profissional ao ser apresentado para a imprensa, o próprio treinador falou sobre o assunto, lidou com certa naturalidade com essa questão, mas a gente aqui no De Olho no Jogo quer entender um pouco como é o trabalho do Silvio Criciúma, já dirigiu o próprio Criciúma, o Goiás estava recentemente no ABC de Natal, o trabalho mais recente dele, os números em si não me empolgam, mas tem um lado que vale a pena a gente ficar de olho, o ABC está vivo até agora na Copa do Brasil e com o Silvio Criciúma conseguiu classificação contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Claro, o Botafogo também não faz o Mano tão empolgante, mas é Série B do Campeonato Brasileiro contra um time da Série D para o ABC, foi uma campanha ali, foi uma participação bem importante. Para falar mais sobre o Silvio Criciúma, aprofundar um pouco sobre o trabalho do novo técnico do Paranaclube, estou aqui com o Guilherme de Paula. Primeiro, Guilherme, o Silvio Criciúma veio com essa rejeição e com um certo carimbo já, de que é um técnico retranqueiro. É por aí ou tem um certo exagero nessa visão aí do novo técnico paralista? Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Beleza, Piva. Um abraço para a galera que está acompanhando a gente, que está dando like, que está curtindo o canal. Tem sido bastante legal e a repercussão com todo mundo. Piva, ele é um técnico sim que prioriza a parte defensiva, mas dizer que ele é só isso, aí eu já considero um exagero e eu acho que é o que a gente vai contar aqui no vídeo, tentando mostrar os detalhes dele, do trabalho do técnico Silvio Criciúma, principalmente no ABC, que das últimas atividades do Silvio Criciúma é aquela com a maior repercussão. Então, Guilherme, até para a gente começar a mostrando aqui já para o nosso público um pouco do trabalho do Silvio Criciúma, vamos na contramão disso tudo. Por que ele não é só esse técnico retranqueiro? A forma como o ABC atacava, a forma como o ABC trabalhava o jogo ofensivo, até para desconstruir um pouco esse rótulo de que o Paraná trouxe aí um retranqueiro, um técnico que, claro, foi zagueiro como jogadores, também já ajuda a ter um pouco dessa imagem aí de que vai ser só a defesa, mas o ABC era um time que tinha, de certa forma, dentro das limitações do elenco, dentro das limitações do próprio trabalho do Silvio Criciúma, um repertório aí diferente do que o Paraná Clube vem demonstrando até aqui na temporada 2021. É, eu acho que essa comparação, ela ajuda bastante, assim, Piva, a entender o que é o Silvio Criciúma, né? Fazer um paralelo com o Maurílio, eu considero, sim, o ex-treinador do Paraná, um cara que tem ideias apenas de desconstrução, né, em relação ao seu adversário. Anular o adversário para depois tentar jogar. O Silvio Criciúma não é só isso, né, tinha uma característica até interessante, ele conseguia abrir o placar, mas logo aí sim concedia muito campo, muito espaço para o adversário tentando se fechar. É o que a gente vai ver, por exemplo, nesse jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, e aqui é um tiro de meta, né, para o time do Botafogo, e o ABC marcando com o bloco alto, né, uma primeira linha de pressão com os dois atacantes, essa é uma outra característica do trabalho do Silvio Criciúma, uma segunda linha de pressão com três jogadores, né, sendo os dois extremos e um dos volantes, e tentando pressionar. É começo de jogo, é um 0x0, isso diz muito também sobre o trabalho do Silvio Criciúma, que até conseguiu o placar, ele era um treinador que, digamos assim, Piva, trabalhava mais dentro da normalidade, mas depois que conseguia estabelecer uma vantagem, sim, era um técnico que trabalhava muito pela defesa. É o que a gente vai observar, por exemplo, na maneira que o time construía, né, e aqui vai ser um lance do ABC, é um tiro de meta que o goleiro vai trabalhar com o volante, que está fazendo essa saída, né, aproveitando essa atualização da regra em 2019, mais os dois zagueiros como apoio, e o time mesmo pressionado pelo Botafogo tenta jogar, né, e utiliza um apoio aqui para deixar um homem livre, que é no caso o lateral, para esse homem vir de frente e conseguir atacar a linha de defesa do Botafogo. Não aconteceu apenas uma vez, ou seja, era uma ideia da equipe, né, de tentar sair jogando, é o que a gente vai observar de novo. E mais uma vez, né, utilizando a atração do adversário, atrai o adversário, utiliza o apoio, né, o pivô de costas para deixar um homem de frente, e aqui até o Janderson, Janderson que está hoje no elenco do Paraná, ele foi jogador do ABC lá do Silvio Criciúma, fazendo essa jogada. Então, o time do ABC, ele tentou jogar, dizer que era apenas um time defensivo, eu acho que explica pouco. Se você pegar como uma análise geral, sim, era uma equipe que priorizava mais a defesa, principalmente nos momentos que saía ganhando, mas também era um time com um pouco mais de repertório do que o Paraná. E aí, Piva, você também acompanhou muitos jogos do Tricolor esse ano, eu não lembro do Paraná tentar fazer algo parecido com essas jogadas que a gente mostrou que era uma ideia que o Silvio Criciúma tinha lá no ABC. E o que é interessante, Guilherme, que, claro, por exemplo, o Paraná, como o Maurílio ali, tinha saída de três, mas era sempre a mesma coisa, não tinha ali muita variação dessas jogadas. Como o Silvio Criciúma, essa ideia até é mantida, mas ele pode aqui demonstrar já alguma variação. Não vai ser sempre aquela mesma situação do Moisés Gaúcho recuando, os laterais abrindo, para que o Paraná tente explorar. Ele consegue trabalhar isso de forma um pouco diferente, pode ser algo que o Paraná possa tirar algum tipo de vantagem, algo que faça mais sentido para o jeito do time jogar. No caso do Maurílio, me parecia que era mais uma questão até de modismo. Está todo mundo fazendo saída de três, seja com o volante ou lateral, também vou fazer, mas isso não repercutia no time. Isso não dava a liberdade necessária para os laterais se transformarem em atacantes. Os pontas também não tinham vantagem de jogar em espaços mais próximos do centroavante. Então era uma saída de três por fazer, era um fim ali, não era um meio, não era uma ferramenta. E esse era um problema sem dúvida nenhuma. Até sobre essa questão de como o Silvio Criciúma trabalhava as suas equipes, o que a gente vai mostrar agora, Piva, é no mesmo jogo, um jogo contra o Botafogo ainda, aí já não é um bloco alto, é um bloco médio, mas o tipo de marcação que fazia o ABC. Assim como o Maurílio, o Silvio Criciúma gosta de encaixes individuais. E isso, não que esteja certo ou errado, mas dependendo da maneira que você executa, pode trazer problemas. É o que vai acontecer com o ABC nesse momento, que concede muito espaço às suas linhas. E aqui a gente está destacando a segunda linha de marcação. Você nota aqui um intervalo gigantesco entre os homens da mesma linha. Uma linha que realmente tinha a ideia ali muito mais de ocupar a largura do que fechar os espaços por dentro. Só que se você não tem organização e nem intensidade para marcar, se você dá alguma liberdade, dá possibilidade para o jogador do Botafogo receber entre as linhas aqui. Esse foi um problema que aconteceu, sem dúvida nenhuma, no time do Silvio Criciúma, esse espaçamento. Outro lance que a gente vai mostrar, e aqui é um outro jogo, que essa marcação individual no meio de campo também trouxe problemas. Aqui o jogo de pares, referência individual. Os dois volantes acompanhando os jogadores de meio de campo do Bahia. E aí você vai conceder liberdade por conta dessas referências que o time não conseguiu trabalhar bem. Você dá tempo e espaço para o Daniel, que é um bom jogador da equipe do Bahia. Esse jogo é lá de abril. E aí o Bahia consegue construir e criar uma boa possibilidade. A gente vai ver um Paraná, especialmente nesses momentos de bloco médio, marcando de uma forma muito parecida, por encaixes individuais, como a gente viu. Em outros momentos, e aí a gente já está vendo aqui numa situação de vantagem, já está 1x0 para o ABC. Olha como mudou a pivot. O time marcou de uma forma, a gente observou, eram duas linhas de quatro, mais dois jogadores à frente, tentando pressionar, até a segunda linha de pressão com três jogadores, um dos volantes se adiantando. Aqui o time está em vantagem e ele já mudou até o sistema, já mudou a estrutura. O time está marcando num 4-1, 4-1, fecha completamente num espaço aqui de 15 metros, mas marcando muito próximo da grande área. Essa foi a grande crítica de quem acompanhou o trabalho do Silvio Criciúma lá no ABC. E, de certa forma, com razão. Muitas vezes, quando o time saía na frente, o time tinha essa postura. Não é à toa que a equipe empatou tanto, né? Salvo engano, e foram sete empates na passagem do Silvio Criciúma lá pela equipe do Rio Grande do Norte. É, foram quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento ali não é dos melhores. Mas eu acho que o que dá para a gente mostrar aqui para o torcedor do Paraná, para quem acompanha aqui o canal, nas ideias, tem a sua semelhança, Maurílio e Silvio Criciúma. O grande ponto, a grande expectativa é do Silvio Criciúma conseguir extrair mais, conseguir fazer o time render mais dentro dessa filosofia. Não vai ser uma ruptura que o Paraná está fazendo de um técnico para o outro. Não, são ideias parecidas. De maneira geral, são técnicos que pertencem, digamos assim, à mesma família, né? E aqui a gente vai ver algo que o Maurílio fazia muito, que era o lateral encarregado, ou perdão, o extremo encarregado de marcar o lateral do adversário. Vou voltar aqui, Piva, para a gente ver. Esse aqui é o Michael Douglas, quando ainda jogava no ABC. Ele foi tão destaque do ABC que depois foi para o próprio Bahia, né? Está disputando aí o Campeonato Brasileiro. Ele está jogando completamente recuado e fazendo parte de uma linha de cinco, né? O time do ABC para marcar os laterais do Bahia, especialmente o Nino Paraíba, utilizava o Michael Douglas bem aberto, bem recuado, fechando aqui o espaço em largura e profundidade e não dando nenhuma possibilidade para o Nino Paraíba receber essa bola. Lembra muito o que o Maurílio fez com os extremos do Paraná, né? Com esses pontos. Trabalhava da mesma maneira. Se a gente lembrar jogos contra Atlético, jogo contra o Coritiba, quando o Paraná até conseguiu marcar bem no primeiro tempo, era isso que acontecia. Só que, óbvio, quando você marca tão baixo assim, né? Com um dos seus extremos, e no caso aqui era o principal atacante, o melhor jogador do ABC, o Michael Douglas, você vai trazer um prejuízo ofensivo, porque esse cara dificilmente vai conseguir atravessar o campo, vai ter alguma dificuldade, mas mostra aqui uma ideia bem semelhante, bem dentro desse gancho que você mostrou. Agora, o que vai mudar bastante, Piva, é a bola parada defensiva. E aí a gente já pode antecipar. A não ser que o Silvio Criciúma traga uma outra ideia, por conta da característica dos jogadores, né? É importante que se diga, nem sempre um técnico importa o mesmo trabalho, né? De um clube para o outro, porque mudam os jogadores, mudam as circunstâncias. Mas pelo elenco do Paraná, pela realidade, eu acho que ele vai muito acreditar nas próprias ideias. E aqui na bola parada a gente já vai ver a mudança. O Paraná, como que ele marca hoje, né? Marcou assim com o Jorge Ferreira, marcou com o Maurílio. A predominância é por zona. O Paraná marca com seis jogadores que são responsáveis pela zona na marcação, ou seja, marcam o espaço, e mais dois que fazem o bloqueio. Tem ali a distribuição entre primeira trave e segunda trave. O ABC marca completamente diferente, Piva. A gente vai ver aqui, ó, dois jogadores fazendo marcação por zona apenas, e aí, na sequência, estarão destacados seis duelos individuais. Então é bem provável que já nesse jogo contra o Ipiranga, a gente veja o Paraná marcando individualmente a bola parada. Qual é o benefício e o prejuízo disso? Eu gosto sempre de olhar os dois lados, porque não classifico como certo ou como errado. O problema é assim, quando você marca individualmente, você é mais facilmente manipulado pelo seu adversário. Você vai para os espaços onde o adversário quer. Mais uma outra questão, que pode te apresentar vantagem, é que você tem uma marcação mais justa. Teoricamente, você dá menos tempo e espaço para o seu adversário, mas também pode ser mais manipulado. É bem provável que a gente veja o Paraná marcando dessa forma. Essa, provavelmente, vai ser uma grande ruptura, vai ser uma adaptação aí para o elenco do Paraná em relação à marcação da bola parada. Esse mais um conteúdo aqui no canal de Olho no Jogo. Você gostou do comentário? Gostou aqui da análise feita em cima do técnico Criciúma? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não queria, se está com medo, acha que valeria até manutenção do Maurílio, efetivar o Jorge Ferreira, o Agil, ou algum outro profissional do Paraná Clube, participe aqui com a gente, deixe o seu like, e também nos siga aqui no canal de Olho no Jogo, se inscreva aqui no canal de Olho no Jogo para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. A sua participação para a gente é sempre muito importante. Muito obrigado, Guilherme de Paula. Valeu, galera. Até a próxima. Voltamos logo, logo com mais conteúdo sobre os clubes paranaenses e também sobre o futebol brasileiro no geral. Abraço a todos.